Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um produto que promete hidratar e reparar os cabelos que é o Miracle Oils Hair Booster Balba Oil da marca Jacques Janine. O óleo protagonista dessa versão do Miracle Oils é o óleo de balba, um óleo rico em ômega 3, 6 e 9, antioxidantes e vitaminas A, D e E que ajudam a fortalecer os fios, reduzir o frizz e proteger os cabelos dos danos causados pelos agentes externos como a poluição e os raios ultravioleta. Além do óleo de balba, o produto conta também com a presença de outros ingredientes como o óleo de avelã, o óleo de pêssego, óleo de palma, óleo de chia, óleo de noz da índia, óleo de semente de moringa, óleo de macadâmia e também óleo de canola. E ele conta também com alguns silicones em sua composição que possuem a função de formar uma camada protetora nos fios, facilitar o desembaraço, reduzir o frizz e também proporcionar brilho. O Miracle Oils Balba Oil vem em uma embalagem de vidro de 20 ml e tem um bico dosador que permite controlar bem a quantidade de produto na hora da aplicação. Ele pode ser usado como um booster para potencializar o efeito da máscara de hidratação ou diretamente no cabelo. Como booster, basta adicionar de 3 a 5 gotinhas em 20 gramas de máscara ou condicionador e aplicar a mistura nos fios. Como finalizador, adicione algumas gotinhas nas mãos e aplique do comprimento às pontas. A textura do óleo é leve e não gordurosa, o que o torna fácil de aplicar e rápido de ser absorvido pelos fios. Por esse motivo, ele é indicado para todos os tipos de cabelos, especialmente os cabelos secos, danificados e com frizz. O Miracle Oils Hair Booster Balba Oil da Jack Janine é uma ótima opção para quem busca um produto prático capaz de deixar os fios mais saudáveis, sedosos e brilhantes sem deixá-los oleosos. Aproveite para deixar o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse produto e não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!